Bom, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aqui sobre um youtuber gringo que fala lá sobre Robux grátis, né? Porque tipo assim, ele é dono do Roblox, basicamente. Ele consegue Robux grátis de forma bem fácil, vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Então, eu já peço aí com enorme educação. Bom, vocês sabem aí que no Roblox e na internet tem muita gente que tenta abusar desse negócio de Robux grátis porque muita gente não tem condição, então usar o Robux grátis é uma forma fácil aí de você conseguir algumas views e dinheiro e, claro que existe forma de ganhar Robux grátis. Óbvio que existe forma. Somando que muita gente acaba apelando ao stream e começa a fazer aqueles vídeos falsos. Não tô falando de clickbait. O que clickbait a maioria dos youtubers fazem? Isso daí é pra chamar atenção. O problema é quando o clickbait começa a ficar, como posso dizer, mentiroso ao ponto de você mentir pra conseguir views ou dinheiro e essas coisas. Então, muita gente acaba fazendo isso. Por quê? Porque sim, porque sim. Porque muita gente sabe que é fácil assim, porque muita gente tá desesperada pra ganhar Robux e acaba até colocando a sua conta em sites duvidosos, né? Tipo o seguinte, eu não tô falando nada, não tô afirmando nada, mas é duvidoso, né? Um pouquinho duvidoso, só um pouquinho duvidoso. Mas o pessoal acaba fazendo bastante isso pra conseguir um pouco de Robux grátis. E muitos youtubers gringos ou até nacionais mesmo acabam abusando disso tudo. Por quê, né? Porque dá view. É basicamente isso. Porque dá view. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai falar aqui de youtuber, cara. Tipo o seguinte, eu acho que ele é dono do Roblox. Eu acho, eu acho. Tipo o seguinte, eu acho. Eu acho que o Roblox e ele andam lado a lado. Por quê? Vocês vão conferir comigo. Vocês vão conferir comigo. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Bom, youtuber gringo em questão é esse daqui. E o Robux. É basicamente, ele já coloca o Robux no nome. Que é pra achar aquela atenção. Vamos aqui no sobre dele. Ele só vem e fala o seguinte. Ah, tu tá obrigado por assistir as coisas. E bom, o que importa aqui é a aba de vídeos, né? Porque é maravilhosa a aba de vídeos dele, ó. Vamos aqui dar uma olhada. Aquela boa olhada, ó. É, mil promocodes de julho de 2020. Aí, o item. O item é esse daqui. Como conseguir de graça a Game Pass de música em Brookhaven. Como conseguir de graça a Game Pass Premium no Brookhaven. E como conseguir Robux em Roblox. Aqui tá 997 mil. E bom, e aqui a gente tem, ó. Como conseguir Robux de graça. Como transformar zero Robux em 70 mil Robux. Não, a gente tem que ver esse vídeo. É maravilhoso. Deve ser uma pérola. Vamos ver isso. Bom, até agora eu não tô vendo nada demais no vídeo. Mas vamos continuar, né? Vamos ver junto essa pérola. Se a gente for avançando mais um pouco. Vamos avançando, vamos avançando, ó. Se a gente for avançando, ó. Ele tá aqui no personagem dele. Beleza, né? Aí ele vem aqui. Aí ele vai dando ali, ó. Manda um pedido de amizade. Aí ele vem e fala o seguinte, ó. Você vem aqui no seu perfil. Ó. Você vem no seu perfil. Ele pega um perfil que não tem nem o Robux. E entra no link da descrição. Aí quando você vai ver o link da descrição. Ó. Olha ali. O link da descrição. Olha esse link. Liga nesse link. Link confiadíssimo. Confia, confia. A gente vai vindo aqui. E a cai nessa aba aqui. A aba só fala. Tem um logo do Roblox aqui. E fala. Roblox, o seu logo do Roblox. E clica no connect. Beleza, né? Beleza. Aí se a gente vem aqui. Não. Isso daqui é maravilhoso. Maravilhoso. Se liga. Olha essa aba aqui gigantesca. Se liga. Aqui fala. Complete duas ofertas. É. Sala o que? Tá. Para o promo code ficar ativo. Aí você se pergunta. Que promo code? Mas vai lá. Use real informações. Para desbloquear isso daqui. Aí aqui vem e fala. Ganhe. É. Google Play Gift Card. Almat Gift Card. Instale extensões. E tal. Para assistir os melhores filmes. Agora. Basicamente eu acho que se você instalar isso daqui. Você vai pegar. É um. Você vai provavelmente pegar um Android navegador. Mas tudo bem, né? Você gosta de McDonald's? Pizza Hut. Gift Card. Então basicamente. O cara vai estar ganhando dinheiro. Fácil. Fácil. Tipo o seguinte. Muito fácil. Ele só vai enganar as criancinhas. Clica aqui no link. Para você estar ganhando Robux de graça. Bom. Chegou aquele momento maravilhoso. Que a gente quer ver. Ele basicamente vai vir aqui. E vai colocar um promo code. Ele vai colocar aqui um promo code qualquer. Ele até borra. Sei lá. Ele borrou o promo code. Clicou. E apareceu que o promo code funcionou. Só que quando a gente vê lá em cima. Ele vai dar ali. Ele só vai enverir e tal. Ele vai dar um F5 na página. E apareceu 70 mil Robux na conta dele. Ou seja. E acabou o vídeo. Acabou o vídeo assim. Ele não vai gastar os Robux. Óbvio que ele não vai gastar os Robux. Para que vai gastar 70 mil Robux? Bom. Do nada. Apareceu os 70 mil Robux ali. Tipo o seguinte. Normal. Normal. Acontece com todo mundo. Super normal. Isso aqui. E se a gente for descer aqui na descrição. Se a gente descer aqui na descrição. A gente vai ver. Uns bots comentando. Ganhe free Robux. Visite o meu canal. Aí ele vem e fala. Que opinião. Esses glitches. Está todo mundo usando. Isso aqui foi para o gostado. Há 41 segundos atrás. Vamos clicar aqui no canal dessa fera. É uma fera. É um queridão. Olha aqui. Se vem. Tem um vídeo aqui. Não tem banner. Não é nada. Como conseguir Robux de graça agora. Setembro de 2021. É uma maravilha esse vídeo. Bom. Basicamente está aqui. Está vendo aqui. 9 mil Robux. Beleza. E 23 mil Robux. 57 mil Robux. 80 mil Robux. E ele vem e fala. Não. Vai no link. Na descrição. E tal. E agora. É só isso daqui. Tipo. Mais aleatório. Aqui. Robux. Aqui. Donos. Nossa. Beleza. Um pouquinho. TopRBX.Best. Nossa. É muito. 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 Confiável. Você não vai perder a conta. Relaxa. Clica aqui no link. Clica aí no link. Para você perder a sua conta. Ou colocar os cartões de créditos. Ou completar alguma oferta aí. Para eu ganhar dinheiro. Mas é super confiável. Super confiável. E tem mais bots. Fica isso daqui. Mais bots comentando isso daqui. Vamos abrir aqui uma nova guia. Vamos vir aqui. Vamos dar uma olhada primeiro nesse daqui. Isso daqui. Esse daqui parece ser maravilhoso. Tá. É o mesmo. O mesmo bot. Vai vendo. É o mesmo bot. É o mesmo bot. Você vai explicar aqui do lado. É o outro bot. E ele vem e fala aqui. Entre nessa página aqui. E tem 60 mil Robux. Agora. É só clicar. Clique. Clique em sobre. Vamos clicar aqui em sobre. E tem de novo. Esse link maravilhoso aqui. Com certeza. Você só vai cair num. Como é que eu posso dizer. Só vai cair num golpe. Você só vai perder o cartão de crédito. É basicamente isso. Fácil. 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 Muito fácil. Beleza. É basicamente incrível. É incrível o nível de veracidade desse negócio. Imagina como o Roblox ainda não faliu. Com todo mundo ganhando 60 mil Robux. É maravilhoso. Maravilhoso. E confiadíssimo. Tem 17 inscritos. Olha essa foto. Essa foto aqui com certeza foi um designer profissional que fez. Mais incrível disso tudo. Que o que eu acredito que teve de gente que caiu nesse golpe. Só para conseguir os Robux. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu acho que o tanto de gente que caiu nesse golpe. Só para conseguir Robux. Imagina o tanto de pessoa que foi lá. Colocou o nome. E completou tarefas. Só para conseguir. Bom gente. Tem como conseguir o Robux de graça? Tem. Mano. Você não vai conseguir 60 mil Robux de graça. Dando um clique. Um clique. Só completando duas tarefas. Nossa. 60 mil Robux. Até porque o cara ia para falência. O cara que faz o Robux de graça. Geralmente ele faz uma troca. Você tem que fazer sei lá quantas tarefas. Para você conseguir sei lá. Sem Robux. Entendeu? Porque senão o cara vai à falência. Ele vai à falência. Ele fala. Imagina. Imagina você aí. Não. Compre até aqui. Vê dois anúncios aqui. Você ganha 60 mil Robux. É muito fácil. Beleza. Gente. Não é assim que funciona. E ainda mais um promo code. Como assim um promo code? O Roblox gerou um promo code. Só para ele conseguir o seu Robux de graça. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que vai funcionar. Bom. Basicamente o vídeo foi esse. Trazem bastante atenção. Quando forem ver esses vídeos. Porque eles vão tentar te enganar. Tentar roubar sua conta. E provavelmente tentar. Transformar sua conta em bot. Então. Basicamente isso. Cuidado. E valeu. Falou. E fui. Até mais. E tchau.